Boa tarde a todas as pessoas presentes, eu me chamo Ana Paula Procópio, eu sou professora na Faculdade Social da UERJ, e estamos aqui hoje com o primeiro tema do ciclo de webinários, atenção sócio-assistencial às pessoas em situação de rua, a diversidade das pessoas em situação de rua e a atenção sócio-assistencial, desafios e perspectivas diante da crise social e pandêmica. Esse ciclo de webinários, ele está dentro de um conjunto de ações realizadas pelo projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com a Fundação Leão 13, instituição também aqui do Estado do Rio de Janeiro, e se propõe, tem como objetivo promover encontros com pesquisadores, pesquisadoras, ativistas e profissionais das políticas públicas, para debatermos sobre as questões contemporâneas que incidem na atenção às pessoas em situação de rua, considerando a grave crise econômica, política e social agravada pela pandemia de Covid-19 que o país atravessa. Nós teremos ao longo dos próximos meses uma série de debates que implicam em perceber a diversidade das pessoas que vivem nas ruas. Em geral, quando se fala em população em situação de rua, se pensa em homens, que são majoritariamente homens, mas dentro desta população existem mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, jovens, crianças, idosos. Então, nós vamos ao longo dos próximos meses, uma vez por mês, trazer essas perspectivas e sempre articulando com a conjuntura. Nós estamos num momento extremamente difícil, né? E nós também queremos nos solidarizar com as famílias das mais de 450 mil pessoas que já foram acometidas, já foram mortas em função da Covid-19 no Brasil, né? Isso não é pouco, nós estamos chegando, né? As beiras do meio milhão de pessoas, né? Mortas em função da Covid-19 no Brasil e a gente se solidariza com as famílias e entendemos que o fato de nós estarmos aqui hoje é importante, né? Para que a gente possa não somente debater sobre a temática, mas também pensar estratégias, pensar, né? Formas, né? De ações de controle social, né? Que incidam sobre os poderes públicos, de modo que nós possamos minorar, né? As condições em que nos encontramos, né? Então, como diz a nossa amada Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Vacina no braço, comida no prato, é o que nós queremos, né? Eu vou passar, então, aqui para Lenice Nascimento, que é extensionista do nosso projeto de extensão e que vai fazer a coordenação da atividade de hoje, né? Então, esperamos que todos, todas e todos, né? Aproveitem aí essa tarde. Nós colocaremos a lista de presença, o formulário Google, né? De presença no chat, né? Quando a gente tiver já começado aí, depois de alguns minutos, a gente colocará aqui. Não se preocupem, nós sempre deixamos um pouquinho depois que termina a atividade, porque quem está com o celular tem dificuldade de acessar a ficha de presença e continuar no chat, tá? Então, esperamos que tenhamos início, né? Dar início hoje, né? A uma série aí de debates profíacos e necessários. Então, eu passo a palavra para a Lenice. Muito boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Ana, pelo início. Eu, como a Ana, eu me chamo Lenice Nascimento, sou assistente social formada pela UERJ, sou extensionista da pesquisa, do projeto de pesquisa de assessoria à Fundação Leão XIII e hoje damos início ao nosso título de debates que vai até outubro, uma vez ao mês, sobre diversidades das pessoas em situação de rua e a atenção sócio-assistencial, desafios e perspectivas diante da crise social e pandemia. Nesse nosso primeiro encontro, o tema é Ser Mãe e Mulher na Rua. E para o nosso debate, para a reflexão de hoje, nós trazeremos algumas convidadas, né? Primeiro a falar, por 30 minutos, será a Sabita Aija Silva Moreira, que é psicóloga, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada ao Observatório da População Infanto Juvenil, em Contexto de Violência, da Faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que também levanta trabalhos e pesquisas sobre o tema de maternidade em situação de rua e a sustenção ou perda do poder familiar compulsória em Natal. Em seguida, também com uma fala de 50 minutos, teremos a participação das assistentes sociais do Hospital Maternidade, Maria Amélia Buarque de Holanda. E adiante o apesento. Pode pôr ela. Então, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, porque nós, jovens, ficamos muito animadas, né? Com o convite, saber que o nosso trabalho está chegando a outras pessoas, e agradecer também a cada um que está aqui ouvindo. Eu espero que a gente tenha uma tarde bastante produtiva, né? De diálogo, né? E construção de conhecimentos, intervenções e tudo mais. Então, vou colocar aqui a apresentação. Eu vou deixar vocês, vocês, então, tá? Vou retirar, vou me retirar, retirar a Lenice, vai ficar então aqui só a Tabita. Então, a nossa pesquisa, ela foi realizada, né? Sobre o projeto vinculado ao meu doutorado, a gente fez um recorte, né? Que a gente publicou, nós publicamos esse artigo chamado sobre ser mulher e mãe em situação de rua, invisibilidade na sociedade brasileira. E eu vou estar conversando hoje um pouquinho, né? Do que nós fizemos, nós entendemos a partir desse artigo. Primeiro, só pra gente retomar, né? O que é a população em situação de rua, né? Segundo o decreto, né? Que a gente usa como base, é um grupo que é heterogêneo, né? A gente não pode dizer que é um tipo personificado de um homem ou de uma mulher em situação de rua. Mas eles têm coisas incomuns, né? Uma das principais coisas incomuns é a pobreza, a vivência da pobreza extrema, né? Vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de uma moradia convencional ou regular, né? E outro fator que a gente pode agregar aí também é que a maioria das pessoas que a gente encontra em situação de rua, com vocês também devem observar no dia a dia do trabalho de vocês, que essas pessoas são negras, né? Então, a gente tem uma questão racial e uma questão também socioeconômica. As mulheres em situação de rua, comumente, elas eram bastante relegadas nos estudos, né? Porque se diziam que o número era pequeno. Mas o que a gente observa cotidianamente, né? E nas pesquisas mais recentes, não só no Brasil, né? Mas em outros lugares, é que o número de mulheres em situação de rua, ele é crescente. E que ele tem também as suas particularidades. Então, as mulheres, na última pesquisa nacional na população em situação de rua, foi observado que elas poriam ir para ruas por motivos relacionados à perda da moradia, e aí a gente tem uma questão socioeconômica. Porque se a gente olhar mais amplamente a questão do Brasil, né? As pesquisas do IBGE, por exemplo, elas vão mostrar que as mulheres têm mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Principalmente mulheres que têm filhos de menos de três anos, né? Problemas familiares. E entre os problemas familiares, a gente pode observar também a vivência da violência doméstica ou da violência na infância, né? Como abuso, sexual, negligência, outros fatores. Alguns também citaram relação entre o alcoolismo, drogadição e o próprio desemprego. Contribui para isso, no momento atual, tanto a questão que a gente vê hoje da pandemia, que muitas pessoas que não tinham vivência de rua, né? Por devido à questão econômica, por exemplo, pessoas que viviam, que eram camelôs, né? Que viviam da venda de mercadorias. No dia a dia, elas se viram com seus recursos minguados e tiveram que ir para a rua por falta de condições de manter a casa ou de ter um aluguel. Ainda contribui para isso que a gente vê, não é de hoje, né? Desde mais de 2017 e 2018 para cá, uma redução grande nos investimentos do governo federal, nos programas e serviços sociais e, ao mesmo tempo, o aumento do desemprego no país. Essa crise econômica. E isso está provocando o quê? Não só no crescimento da pobreza, mas como a gente vê hoje, diariamente, né? No noticiário, o retorno do crescimento da pobreza relacionado à fome, de pessoas que não têm sequer o que comer. E as mulheres, elas são bastante afetadas por esse cenário, principalmente mulheres que têm filhos a seu cargo. E na nossa sociedade, a gente sabe que a maior responsabilidade pelo cuidado dos filhos recai sobre as mulheres. Quando a gente pensa nessas mulheres, a gente também tem um dado interessante porque a maior parte das mulheres que estão em situação de rua, elas também estão em idade fértil. Então, é comum que elas ou tenham filhos prévios à entrada na rua ou que elas engravidem enquanto estão na rua. E uma gravidez de uma mulher que está em situação de rua é vista como uma transgressão. Porque é uma mulher que não está correspondendo aos ideais da sociedade. O que se espera da mulher? Que ela seja quieta, que ela permaneça em casa, que ela sirva ao marido. E as mulheres que estão em situação de rua, elas vão ter encontro a isso, a essa expectativa. Além disso, a gestação para elas pode ser considerada uma gestação de risco. Tanto pela falta de moradia, pela falta de uma alimentação adequada, pela vulnerabilidade que ela existe ou a violência quando está em situação de rua, seja por parte de um companheiro, de grupos aleatórios, ou até mesmo vinculada a intervenções policiais. Mas, por outro lado, quando essas mulheres estão gestantes, isso pode ampliar a sua rede de apoio e assistência. Elas podem, por exemplo, retomar o contato com a família, o vínculo com a família, e podem, elas mesmas, resgatar o seu autocuidado, de se cuidarem mais. Porque uma das características das pessoas que estão em situação de rua é a dificuldade do cuidado em relação à saúde. E as mulheres, quando engravidas, algumas relatam que passam a se cuidar mais. Outro ponto que é interessante a gente ver, são os direitos sexuais e reprodutivos. E isso também está relacionado ao acesso à saúde. Porque muitas mulheres, as pessoas em situação de rua, de modo geral, eles têm dificuldade de acesso à saúde por não se sentirem, por exemplo, bem recebidos nos ambientes de saúde, nos postos de saúde, nas unidades básicas de atenção à saúde. Imagine, para essa mulher ter um acompanhamento anticontraceptivo, ou no caso dela sofrer uma violação sexual, dela procurar auxílio, já que a relação dela com a polícia é uma relação permeada pela violência, né? Por sofrer violências policiais. E, por outro lado, há também o impedimento que elas exerçam seus direitos sexuais e reprodutivos, na medida em que, quando elas engravidam, a primeira opção colocada pelo Estado, na maioria das vezes, é a retirada dos seus bebês, é a separação forçosa ou compulsória dos seus filhos, né? E aí, o que é colocado para ela, muitas vezes, são duas opções. Ou ela entrega voluntariamente a crianças cuidados do Estado, para que a criança seja adotada, ou conviva com a feministência, ou essa criança é retirada de uma forma violenta dos braços da mãe, né? E aí, em meio a isso, se constrói também o quê? A ideia do fracasso materno. De que essa mulher não é capaz de cuidar do seu filho. E aí, a gente vê muitas intervenções que são feitas no primeiro momento, sim, que a mãe tem um bebê. Já se diz, ela não pode, né? Quando a gente tem o ECA que diz que a pobreza não é motivo suficiente para a separação dos filhos, dos seus pais e das suas mãos. Uma lei que já tem aí, já completando, né? Os seus 30 anos, e a gente ainda continua em práticas que podem retomar até ao tempo da escravização. E aí, de onde eu falo, né? Eu falo de Natal, né? A capital do Rio Grande do Norte, né? E nessa primeira imagem, eu acho que é a imagem que passa na cabeça, né? Da maioria das pessoas, quando a gente fala em Natal, né? Praia, sol, né? Uma vida boa, uma vida tranquila, né? Que a gente costuma dizer, né? Eu moro onde você passa férias. E no último ano, Natal foi um dos destinos brasileiros mais procurados pelos turistas. E continua assim. Mas essa mesma cidade, que é uma cidade sinônimo de alegria, de sol, de felicidade, de férias e tudo mais, é também, foi avaliada por um coletim do Ministério da Saúde, que foi liberado em 2009, foi avaliada como a terceira capital do país com mais casos de violência contra moradores de rua. Então, a gente tem uma população em situação de rua em Natal, que a gente não pode, não tem como dizer o número exato, porque a gente não tem um censo ainda, né? Ele tá em processo, ainda em construção, centro de Natal. Mas é uma população que, notavelmente, a gente vê que é crescente nos últimos anos, principalmente com as migrações, né? Da população indígena venezuelana, e também das pessoas no interior devido ao desemprego. E quando se olha essa pesquisa com mais detalhes, a gente vê que as pessoas mais afetadas pela violência são as mulheres e mulheres negras ou partes, né? E aí, eles vão ter diversos tipos de violência, inclusive, por exemplo, de se colocar água sanitária na calçada para que as pessoas não durmam durante a noite ali, que é outra dificuldade que a gente tem em Natal. Porque para abrigar a população em situação de rua, hoje a gente só tem um albergue, que é um serviço de acolhimento para adultos, com poucas vagas, se não me engano, em torno de 40 vagas para o tamanho de Natal. Praticamente nada. E as pessoas, elas acabam, né? Ficando como nessa imagem, né? Que tá escrito, meu baldo, minha vida. O baldo é uma região que é um... de um viaduto, né? E as pessoas se abrigam ali embaixo, né? Se abrigavam, na verdade, porque entre o final do ano passado e o começo desse ano, essas pessoas foram despejadas, mais em torno de 16 famílias, né? E aí, emergencialmente, foram que foram sendo providenciadas outras situações. Então, é uma população que é extremamente vulnerável, até no sentido de não ter o mínimo, que é o poder dormir ou ter um local para ser abrigado durante a noite. Quanto mais um lugar para construir a sua vida diariamente, né? Para ter a sua moradia e até mesmo o trabalho. Então, nesse artigo, né? Como eu falei, a gente fez um recorte, né? Que a gente averigou, viu a vivência da gravidez por um casal homoafetivo, né? Duas mulheres em situação de rua aqui em Natal. E foi um recorte de uma pesquisa maior, que a gente avalia a separação forçada de mães em situação de rua em Natal. E aí, a gente fez entrevistas, né? Com o sistema de justiça, sistema de saúde, sistema social, e com as pessoas em situação de rua. Para a metodologia, nós utilizamos a observação participante, né? De alguns eventos em que a gente encontrou, que nós nos encontramos com essas mulheres. Entrevistas, elas nos permitiram que a gente fizesse uma entrevista com elas. Depois fizemos uma análise de conteúdo temática, que foi embasada com a teoria social marxiana. E essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa também. Então, as participantes. Elas mesmas escolheram o nome delas, né? O nome que a gente ia colocar no artigo, que nós colocamos no artigo. Aqui, essas imagens são dos eventos com quem nós nos encontramos, né? Que foram realizados em 2017 e final de 2019. E aí, eu vou logo destacar, né? Que elas têm uma exceção muito forte no movimento da população em situação de rua aqui em Natal, né? Do Rio Grande do Norte. E uma música, né? Uma mulher negra, faixa etária de 34 anos, já com vivência de rua há cerca de 10 anos. Na época, a entrevista foi realizada em final de 2019. Uma das líderes do movimento, né? E ela já tinha três filhos adolescentes. E aí, na maioria da entrevista, ela estava mais ou menos um ano, com o P1, nós estamos juntas até hoje, né? Que o P1, na época, tinha 29 anos, estava gestante de 4 a 5 meses. Também tem uma vivência longa na rua e participa do movimento nacional também. Só uma questão que eu acho importante pontuar é que, quando eu falo 10, 11 anos, eu quero que eram 10, 11 anos me interruptos, né? Entre idas e vindas, né? Por diferentes motivos. E aí, eu trouxe mais as falas delas para compartilhar, né? Para a gente iniciar um diálogo hoje, né? E uma das coisas que mais chamou atenção é a importância da rede de apoio para as mulheres que estão em situação de rua. Na IP1, ela fala, por exemplo, que quando ela tinha mãe, as coisas eram mais fáceis, né? Ela contou que foi para a rua porque ela tinha, né? Era usuária forte de droga, né? E ela acabou saindo. Mas ela tinha o apoio da mãe para retomar. E quando ela perde a mãe, né? Aí ela teve que ficar na rua ininterruptamente. E uma música, né? Ela fala dos filhos, né? E aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? O fenômeno de circulação de crianças. Porque ela conta que os filhos não ficavam com ela, né? Ela ficava com a família dela. E eles tinham essa relação ainda, né? E ela fala, eles me veem, dão cheiro e tal, e eu vou lá, né? Quando eu tiver um canto, eu vou buscar eles de novo tudinho para ficar comigo. E muitas vezes essas mulheres, elas são percebidas como umas relapsas. Ah, porque ela não criou nenhum filho. Está tudo com um irmão, com um tio. Mas se a gente olhar a história, a cultura das famílias negras, a gente vê que o fenômeno da circulação de crianças, ele é um fenômeno que vem desde a África. Em que as comunidades, as famílias, iam a crianças como de todo mundo. Então, esse circular não é no sentido da criança ser um objeto, mas no sentido do cuidado, né? E foi interessante no caso dela, porque serviu para que elas mantivessem algum tipo de vínculo. Então, enquanto elas encontram essa rede de apoio, aí elas citaram outras, né? Como o próprio movimento, as pessoas que acompanham o movimento. Em relação à rede, há uma relação de desconfiança, principalmente depois da gestação de P1. é porque aí elas colocam que se a mulher estiver na rua, eles tomam a criança na maternidade. Não deixam nem a mulher se explicar. Se vai para a casa da família, se vai para a casa de um efeito familiar. E aí uma música reforça, né? Claro que nós estamos na rua, mas nós temos família. Tem sim como cuidar do seu filho. Então, a gente vê aí intervenções que elas se antecedem a uma violência, né? Há uma assunção de que por a mulher estar em situação de rua, a criança vai estar em situação de risco. E a outra coisa é que é uma separação. A criança está em situação de risco porque está na rua, mas a mulher também não está. Então, por que só se olha a criança e não a família como um todo? E isso gera uma revolta nessas mulheres, né? E ela contando de uma amiga, né? Ela coloca, né? Agora ela está de uma amiga que teve essa retirada, a grúvida violenta, né? Está lá drogando, bebendo, né? Isso prejudica até a saúde, o cuidado e saúde mental da mulher, né? E isso é muito doloroso. Só um ponto que eu esqueci de contar é que a gravidez de P1 foi originada de uma violência sexual, né? A que tantas mulheres em situação de rua estão vulneráveis, né? E elas optaram por criar a criança. Dentro das dificuldades, né? E aí elas colocam a dificuldade para além de não ter a moradia, né? A dificuldade em relação ao uso de drogas porque todas as ruas faziam uso de drogas. P1 já tinha tido outras gravidezes, né? Mas as gravidezes não tinham ido a termo, né? Só de uma criança que também não conseguiu sobreviver muito. E aí ela decidiu que nessa gravidez ela não ia fazer uso algum de droga para proteger, como ela chamava, a minha bebê. E aí, uma das alternativas que elas tinham buscado antes era de ir para uma comunidade terapêutica. Isso me chamou muita atenção na pesquisa porque muitas mulheres tiveram passagem por comunidades terapêuticas e a gente via poucas menções ao CAPES ao CAPES-AD, que seria que é a forma que está lá prevista na política pública, né? Então, por que que elas não chegam porque não permanecem ao CAPES-AD? E aí, tinha uma relação conflituosa com a comunidade terapêutica, né? Que elas perguntam até eles e dizem, eu acho que não dá jeito, não. E essa frase, para mim, me chamou muita atenção, né? Eles querem obrigar a gente a ser uma coisa que nós não somos ainda. E aí, quando nós voltamos, a sensação de querer fumar é ainda maior. E aí, isso fala para a gente como profissionais, né? Do respeito, né? E atenção aos usuários, né? Quem eles são, como eles são, né? Muitas vezes, tem essa questão de se colocar a forma, né? Como ele deve se portar? Como ele deve ser? É principalmente para a mulher. E aí, a outra questão, né? É a vivência de discriminação, né? Por elas serem um casal LGBT. Então, aí, mesmo quando elas tentaram, né? Um auxílio para deixar os drogas, ah, vamos para a comunidade terapêutica. E aí, qual foi a proposta, né? Uma vai para uma, a outra vai para outra. E a irmã Moussica disse, elas querem nos separar. Então, aí, tem um preconceito, né? Que até P1 questionou, né? Ela coloca que o juiz não já assinou, né? Se remetendo ao casamento homoafetivo. O Papa, né? Não, já aceita, né? Que o Papa não é até mais flexível. Por que as casas de apoio não estão aceitando, né? E aí, qual é a dificuldade, né? Das pessoas aceitarem a nossa família, né? Nós, como nós somos. Porque nas suas, né? Nas políticas públicas, está lá, né? Bem escrito, né? A diversidade familiar. Mas, na prática, se encontram também barreiras. E é, e outro ponto, né? Que eu acho importante colocar essas reivindicações, né? Que, talvez, por elas serem parte do movimento, né? Da população nacional, situação de rua, elas tinham um senso de direito muito forte, né? De que elas têm direito e elas mereciam mais. Não só elas, para a família delas, mas, para as outras mulheres que estavam ali ao redor. E aí, em relação, né? Ao nascimento da criança, né? Perdi, como é que vocês vão fazer, né? Porque elas estavam colocando o quê? Se sabe que a mulher está em situação de rua, leva o bebê. Então, elas colocaram. A gente vai ver aí como vai fazer. Vai manguear. Manguear, que Natal, não sei se é um termo usado aí também, é um termo utilizado para pedir esmola. É porque elas, uma mangueava e a outra apaixonava a carne. Quando estiver bem pertinho, a gente mangueia. A gente faz qualquer coisa, mas não vamos deixar, não. A gente vai para a casa da família antes de nascer, com certeza. Aí vai ser um babado só. Eu, minha irmã, que é lésbica também, vai ser quatro mulheres. Quatro mães ela vai ganhar. Vai ser uma história muito linda, então. Então, aí a gente vê que a força delas para sair, para dar uma proteção ao bebê, vem da iniciativa delas, de sobrevivência, das estratégias que elas tinham de sobrevivência e do apoio, solidariedade familiar. Mas, por parte do Estado, de políticas públicas, não se tinha muito. E até elas colocaram, em algum momento, eu acho que essa parte não estava no artigo, quando eu pergunto, por exemplo, e o Centro Pop? Não, eles são ótimos, mas eles não têm muitos recursos para nos dar nem apoio. E aí, a questão dos sonhos, né? De um futuro fora da rua, né? E a pauta, né? Que é, chega de omissão. Queremos habitação e trabalho para sair dessa situação. Que aí, uma música, né? Ela coloca e explica muito bem que não adianta ter o Minha Casa Minha Viga, não adianta ter só uma... É importante, claro, mas não é suficiente para que as pessoas saiam da condição de situação de rua. Precisa também ter trabalho, né? E aí, a preocupação é com outras mulheres. E ela até reforça, né? Mas, claro que nós não somos burras, entendeu? Não é que a gente está em situação de rua porque a gente não sabe o que fazer. Mas vamos falar de fazer isso. A gente só não tem oportunidade. Mas a maioria dos moradores de rua sabem fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, sei fazer doces. Aí, ela fala de B.U., né? Sabe fazer artesanato. E aí, ela fala de outra colega, né? Ela é muito boa na cozinha. Então, elas tinham habilidades, mas que também não conseguiam fazer. E aí, foi a falta de uma moradia. E na época que eu fiz a entrevista, estava sendo estudada... O movimento estava organizando uma proposta para a prefeitura de fazer uma república, né? Para as famílias em situação de rua. E que, infelizmente, não foi para frente, né? Que um dos objetivos era que eles tivessem um espaço para fazer o seu artesanato, para fazer as coisas de comida, para vender, né? Para poderem morar e também se sustentar. Só sobre a Maria. A Maria é a mesma que teve o bebê separado. E eu acho muito interessante que Maria foi uma pessoa que apareceu em várias outras entrevistas, mas sempre colocando dificuldades, né? Ah, porque ela usara de drogas. Ah, porque ela se prostituiu. Ah, porque os filhos já estão todos contra os membros da família, né? E aí, uma música olha e diz, olha, ela sabe fazer alguma coisa. Ou seja, ela não é uma pessoa que é cheia de defeitos, né? E a importância da gente olhar as potencialidades das pessoas com quem a gente trabalha, né? E não só as dificuldades. E aí, seguindo para a conclusão, né? A gente observa que há uma grande desigualdade social, né? E de violência de gênero no nosso país. E que afeta, principalmente, as mulheres que estão em situação de rua. O que facilita para que muitas mulheres cheguem a essa condição. A outra coisa que chama atenção, né? A culpitura com o que o Música e P1 fazem com a heteronormatividade. De se assumirem, de se colocarem. Nós somos um casal e nós vamos... Com a nossa filha, né? Nós vamos aí reforçar a família que nós já temos. E as estratégias, né? Quanto as chances que elas vão pensando para sobreviver e para continuar com a filha. E é interessante que elas saem, né? Já quando vão ter o bebê, elas saíram da região que elas estavam. Que era de onde elas conseguiam ter um sustento. E elas vão para outra área de Natal, onde fica mais difícil. Então, fica essa dualidade, né? Eu quero ficar com a minha filha, mas eu preciso me separar de onde eu tenho as minhas condições financeiras. De onde eu tiro. Então, isso é muito complicado também. É ficar na casa o mês e quando a gente pode fortalecer essas famílias nas dificuldades que elas têm. Porque não é só uma casa, né? São as condições de sobrevivência. Também a importância, né? Da gente desconstruir essa desconfiança dos serviços de atendimento vinculados ao Estado. Porque as relações, elas precisam ser de parceria, né? Com a população, né? E eu acho isso muito legal, né? Dessa intervenção do movimento. É que eles estão sempre à frente das intervenções que são direcionadas a eles, né? Inclusive, uma coisa que eles sempre estão falando é nada sobre nós sem nós, né? Inclusive, essa foto que está aí foi de uma manifestação no final de 2019, né? Em relação a abrigo e moradia para a população em situação de rua, né? Inclusive, por esse motivo, né? Por essas intervenções e reivindicações, a população em situação de rua no Rio Grande do Norte está sendo toda vacinada. E aí, a importância, né? Da gente valorizar também estratégias informais de proteção para segurar a convenção dos seus filhos. Mas também, né? Da gente, como equipe da ponta, está reforçando também as políticas públicas. E a gente observou a resistência delas pela união e fortalecimento coletivo através do movimento, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Espero que a gente tenha um bom diálogo. E eu só retomar um trechinho, né? De Carolina Maria de Jesus. Foi escritor. Ela escreveu no seu diário em 1955. Mas que, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. Aniversário de minha filha, Berenice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Então, que muitas vezes, né? A justiça, o sistema de justiça, a rede, né? Ela coloca para os pais e mães pobres, pais e mães em situação de rua. É que a culpa de que o filho não tem, que deveria ter os seus direitos sociais, são deles. Mas Carolina Maria de Jesus, ela já na década de 50, ela deixava muito claro. Que a questão são os custos. E a falta de recursos para cobrir esses custos. E que mesmo essas pessoas, elas sendo tão violentadas e tão criminalizadas. Elas estão aí buscando outras soluções. Então, obrigada. E eu deixo a sugestão para vocês lerem o artigo. Foi construído com as minhas colegas Carmen, Deise e Lana. Vocês podem escanear o código ou procurar no Google. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Tabita. Muito obrigada a todos que estão participando. Deixamos o link do artigo da Tabita aqui no nosso chat. Então, vocês conseguem acessar o link, o artigo através desse link. Agradeço muito a participação de todos. Já conseguimos ver através dos comentários que tem a presença de pessoas de diversos lugares do Brasil. Belém do Pará, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Santa Cruz, repetitiva. Temos de Campina Grande. Presença de enfermeiras, educadores sociais, assistentes sociais. Eu agradeço muito a presença de todos vocês por essa tarde de reflexão sobre um tema que é muito importante. E para trazer um pouco mais sobre a experiência de situação de rua das mulheres e mulheres-mães, nós iremos trazer a participação das assistentes sociais da maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, aqui no Rio de Janeiro. Teremos a presença da Cleonice Rodrigues, Eula Mirtes e Luciana Leocádio. Muito boa tarde, meninas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente. Será novamente 30 minutos. Só reafirmo que vocês podem colocar as perguntas no chat. Estamos separando. E ao final da fala da maternidade, nós iremos compartilhar as perguntas de vocês para todas elas. Tá bom? Pode dar início. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eula. Eu sou assistente social aqui na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. É uma maternidade relativamente nova. Ela tem nove anos de existência. E a Lenice nos convidou para que viéssemos falar um pouco da nossa experiência diante de uma apresentação que nós fizemos para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, em março. E a gente vai falar um pouco do nosso trabalho, o que o nosso trabalho está pautado, né? E como que nós realizamos os atendimentos às mulheres em situação de rua. A maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, ela está situada no centro do Rio de Janeiro, perto da central do Brasil, atrás do Souza Guiar. E segundo os dados que foram feitos pelo... que foi realizado pelo Fórum de Maternidades, que acontece todo mês no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós parece que somos a maternidade que mais atendemos mulheres em situação de rua, tá? Eu queria destacar aqui o que a Tabita falou, né? Sobre a política nacional para a população em situação de rua, que é o decreto 7053, que nós nos baseamos nele, né? A Tabita trouxe também para a gente um pouco de quem é considerado essa população de rua, o que o decreto diz, falando que são pessoas de todos os sexos, né? Que vivem em situação de extrema pobreza, invulnerabilidade social e que se encontram na rua. No centro da cidade, hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma ocupação muito grande de alguns territórios, alguns prévios abandonados, o que tem nos trazido... Depois a Cleo vai falar um pouco, a Cleonice vai falar um pouco desse levantamento que nós realizamos no ano de 2020 e no ano de 2021. A gente já tem um número quase que batendo com o de 2020. A gente ainda está em maio, mas a gente já tem um número bem aproximado aí. Nós devemos ultrapassar o número de mães e mulheres atendidas no ano de 2020. E aí, o que eu queria trazer para vocês é o artigo 5º, que ele fala um pouco a respeito da... Pode passar aí o slide, por favor? Pode passar? Pode passar mais um? Pode passar mais um? Aí, aí. Volta, volta um. Isso, desculpa, eu esqueci de falar. E o que eu queria deixar claro para vocês, o que o nosso princípio de atendimento dentro dessa maternidade, ele está pautado nessa política, que é o respeito à dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, um atendimento humanizado e universalizado, e respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Nós não recebemos muitas pessoas aqui com deficiência, a gente recebe mais... Temos recebido algumas mulheres que são surdas e mudas, o casal, a gente tem alguns casos, mas muito esporádico, mas nós temos um atendimento muito grande às mulheres em situação de rua, tá? Queria destacar para vocês, antes de passar para a Luciana, que nós tínhamos uma fama muito ruim dentro da cidade do Rio, um pouco em cima dessa situação de que Tabitha traz, de que a Mamusca diz que eles tomam na maternidade. E quando nós soubemos disso, foi quando nós começamos a iniciar a nossa participação no fórum de maternidade, e aí foi quando a gente começou a esclarecer de que não eram... as coisas não são bem assim, né? A gente, na verdade, tem todo um cuidado. A Luciana vai falar um pouco, e aí depois a gente pode abrir aí para as perguntas, conforme as meninas falaram, ok? Vou sair aqui, vou trocar de lugar com a Luciana. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre quem são essas mulheres. Mulheres são mulheres que estão grávidas, né? Ou são puérperas, que muitas das vezes... Pode mudar, pode mudar. Isso, isso. Que muitas das vezes... Pode mudar, mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Muitas das vezes vem acompanhada dos seus parceiros, né? Ou não. Mulheres majoritariamente afrodescendentes. A faixa etária é de 20 a 40, né? Estava falando da questão da adolescente, nós não temos a questão de... Nunca pegamos, né? Essa faixa etária de adolescente. Então, está entre 20 a 40 anos de idade. Uma grande parte são usuárias de drogas, crack, né? Cocaína. Sem vínculo familiar ou com vínculos conflituosos enfraquecidos. Geralmente, sem pré-natal ou com pré-natal incompleto. Grande parte chegou sem documento de identificação. Nós aqui temos o cartório, né? E temos uma... Oi? E nós temos aqui... No cartório, a gente consegue... Muitas das vezes, quando essas mulheres chegam sem a documentação, nós conseguimos, junto ao cartório, né? Que faz todo o movimento junto ao DETRAN, trazer essa documentação, né? Não é o documento em si, mas está lá registrado, né? Que ela já teve essa documentação que foi extraviada. E aí, a gente consegue que, quando esse bebê nasce, a gente consegue que esse bebê seja registrado pelos seus genitores. Se estiver, né? Somente com a mãe, esses bebês são registrados pelas suas mães. Se estiver o casal, registrado pelo casal. Se os dois estiverem sem documentação, nós também fazemos isso, né? Mulheres que vivem em situação de rua, né? Que também vivem nessa região. Nós também recebemos nessa redondeza. Nós também recebemos de longe, de cidades, de regiões longe, distante. Mas a maior parte mesmo é daqui, dessa redondeza. Pode trocar? Por que vivem na rua, né? Muitas das vezes, elas já romperam essa questão da família, né? A ausência, a perda de vínculo com os seus familiares. Quando essas mulheres chegam para nós, nós nos dirigimos até o alojamento, né? E fazemos um atendimento, uma escuta qualitativa. E a primeira coisa que nós... Uma das primeiras coisas que nós pedimos para eles, para elas, é essa questão da família, né? Porque muitas das vezes, a questão de morar na rua, de viver na rua, e muitas das vezes também ela perdeu o vínculo com essa família. E nossa intenção aqui é que essa... Se for uma questão, se for para o juizado da infância e juventude, que essa criança fique no seio dessa família, e que, se for possível, que ela retorne também para o seio da família. Então, muitas das vezes, elas perdem esse vínculo com seus familiares. o desemprego, a violência, a perda da autoestima, o alcoolismo, a droga, né? A questão, né? Eu já falei. Doença mental e outros fatores. São uma das questões que fazem com que essa mulher vá viver na rua. E aí, é isso, meninas. Vou passar para a Creonice, né? Vou trocar de lugar aqui com a Cleo, né, Cleo? Vamos lá? Como a sala é pequena, aqui tem que ter a dança das cadeiras, né? Então, eu me chamo Cleonice, eu sou assistente social, sou formada pela UERJ, já há 22 anos de formação profissional. E eu vou falar um pouco agora, pode passar, Denise, obrigada. Falar um pouco agora, como é esse atendimento aqui na maternidade, né? O que consiste nesse trabalho, como é que a gente, na verdade, como é que é essa prática profissional, né? Como é que se dá essa práxis, né? Então, a gente busca identificar a situação dessa mulher que está chegando à maternidade, né? São gestantes ou puérperas, né? Muitas das vezes. Quando a gente identifica essa mulher, às vezes ela já teve o bebê. E há situações que a gente é comunicado da situação que chegou essa mulher, mas ela já pariu esse bebê, então ela já é puérpera. Em outros momentos, ela ainda é gestante, ela está ainda para ter esse bebê. Então, a gente busca identificar a situação, né? Porque a gente entende que essa pessoa chega para esse atendimento dentro da maternidade, mas ela chega com a sua história de vida, né? Ela não é um objeto, ela é uma pessoa que tem história, ela tem uma história, ela tem uma identidade, né? Que por muitas das vezes, essa identidade, ela não é reconhecida na rua, ela não é reconhecida na rua, mas ela chega aqui dentro, ela é uma pessoa. Ela tem uma identidade. Então, a gente busca identificar quem é essa pessoa. Ela não é só uma situação social, ela não é só uma consequência das expressões, das questões sociais, mas ela é uma pessoa e tem uma identidade. Ela não é só do serviço social, né? Ela é da equipe, né? É. Ela é do serviço social. Então, assim, a gente busca identificar essa pessoa, né? E identificar, começamos a ouvir essa pessoa, né? A gente escuta muito essa fala da Luciana, é em cima do que nós ouvimos na maternidade, né? Hoje, a gente não ouve tanto isso, mas a gente já ouviu bastante. Nós ouvimos muito que chegaram os clientes de vocês, os usuários de vocês, né? Então, nós trabalhamos isso com as equipes multidisciplinárias da maternidade, que não é do serviço social. Ela é um total, é nossa. E a gente sempre responde, ela é nossa. Ela é do serviço social, ela é da psicologia, da pediatria, então, de todos, da recepcionista, da pessoa que faz a conservação, a limpeza, do médico. Ela é nossa. A partir do momento que ela está aqui dentro, ela tem direito ao SUS, como qualquer outro cidadão, e ela é nossa. Ela não é só de serviço social. Ela está aqui para uma situação de saúde, né? Na verdade, ela está aqui em uma situação gestante, como qualquer outra mulher, né? Não é a situação dela de rua que vai fazer a diferença dela aqui dentro, né? Porque a maternidade de Maria Amélia, por conta dela ser referência de partos naturais, né? Parto humanizado, O público da Maria Amélia é muito diversificado. Então, a gente tem aqui pessoas que têm situações financeiras, né? Pessoas de classe média, tem pessoas que têm situações financeiras de fazer um parto em grandes hospitais, né? Hospitais de nomes, né? Mas faz opção de vir para a Maria Amélia pelo trabalho do parto humanizado, né? Não a cesariana a qualquer preço, mas esse parto humanizado. Então, você tem um alojamento conjunto onde existe quatro leitos, né? E nesses quatro leitos ficam as mulheres que pariram, as puéteras e seus acompanhantes. E aí, nesse alojamento conjunto, você tem... É, e os bebês delas, né? Porque não existe... Alojamento conjunto é por quê? É mãe, bebê e acompanhante. Não existe essa proposta, não existe berçário aqui na maternidade. O alojamento conjunto, a mãe... Ative o bebê. Nasce, o bebê vai para o alojamento com a mãe. Não é enfermaria, né? Não há separação. A mãe fica na enfermaria, o bebê vai para outra enfermaria, com berçário. Não. Aqui existe a proposta do alojamento conjunto, né? Então, essa criança, ela só se separa dessa mãe se houver alguma situação de saúde que ela vai precisar da unidade neonatal. Então, tem essa situação. Então, vou voltar lá. Então, a gente tem a identificação dessas gestantes. Quem é essa gestante? Qual é a história de vida que ela tem? E a gente começa a trabalhar nessa gestante a partir do momento que ela chega aqui. A gente começa a buscar nela a identificação desses familiares, né? Desses familiares, dos amigos. Qual é a rede, né? Mesmo estando na rua, a gente sabe que existe uma rede. E qual é a rede que ela está vinculada na rua? Ou dentro de uma ocupação, um espaço que for ocupado. Qual é a rede? Por que elas são atendidas? Quais são os órgãos que elas passam por atendimento? Então, na medida do possível, a gente tenta identificar os familiares. A gente faz a articulação com a rede local para a gente começar os encaminhamentos às órgãos de direitos. A gente tem uma parceria muito forte com o consultório na rua. O centro presente, que é, na verdade, chama-se... Aqui no Rio de Janeiro tem uma proposta de trabalho de segurança de ruas, que se chama-se... O centro presente aqui do Rio, mas cada bairro do Rio tem um nome. É segurança presente. Essa proposta maior. E aí, quando está no centro do Rio, é centro presente. Se está em um outro bairro chamado Irajá, Irajá presente. Então, a gente procura articular com esse trabalho, o centro presente. Por quê? É um trabalho de segurança dos bairros, mas que tem uma equipe de serviço social trabalhando nele. que faz atendimento através desse trabalho de segurança de rua. Tem uma base, é uma base. Cada bairro tem uma base de segurança de rua, seguranças, que faz tipo um guarda municipal, mas nesse trabalho existe equipe de assistentes sociais que faz trabalho de população de rua. Então, a gente articula com esses órgãos de direitos. Conseguir tutelar, vara da infância e outros. A gente faz estudo dos casos, a equipe estuda os casos. Nós estudamos entre nós mesmos, entre as três, junto com a psicologia, essa parceria amarrada, junto com outras categorias profissionais que trabalham dentro da maternidade e com outras categorias profissionais de parceiros. O mais forte que nós temos hoje é o comissariado da vara da infância. O conselho tutelar é muito presente aqui do centro e o consultório na rua, são os mais presentes. Nós temos uma rede que nós fazíamos reuniões mensais. Por conta da pandemia, a gente não tem mais esses encontros. Nós temos uma rede e aí esses encontros passaram a ser através do WhatsApp. Então, chama-se Rede Viva, onde existem vários profissionais que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres gestantes em situação de rua e os grupos que estão nessa situação e a gente articula. Então, algumas vezes, a gente já recebe uma gestante aqui na maternidade e a gente já conhece essa gestante. Em alguns momentos, sim, a gente tem essa possibilidade por conta da articulação de rede que a gente faz. Então, a gente faz essas discussões de caso e muitas dessas parcerias. Então, assim, em alguns casos, esses casos são levados para a instância jurídica. E aí a gente precisa aguardar as decisões judiciais. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, a gente conversa com essas mães que o nosso objetivo é garantir o direito da criança, mas da mãe também. Então, muitas das vezes, a gente tem oferecido para ela suportes dentro dos órgãos. E a gente começa a procurar, se a gente leva para ela a proposta, ela coloca que ela deseja permanecer com a criança e ela solicita um local de acolhimento, nós começamos a trabalhar essa possibilidade, articulando com a rede, essa possibilidade dessa mãe ir para um local, ser acolhida com esse bebê. E a gente tem outro movimento também, que é identificar essa família. Identificar essa família, trazer essa família para que possa dar esse suporte. Se esse vínculo não foi totalmente quebrado com essa família, a gente, muitas das vezes, a gente consegue trazer essa família e essa reaproximação. Porque o objetivo é que a criança permaneça no seio da família de origem, a família extensa. Fala um pouco da questão de... A gente tem pouco tempo para trabalhar com as mães, e aí a questão de que a gente, com a nossa articulação dentro da maternidade, ele também está falando. Então, só que tudo isso, a gente tem um tempo... Não existe um tempo cronológico grande. Por quê? A gente trabalha em cima da realidade daquela paciente na maternidade. Então, assim, se aquela mulher, ela veio para cá com todas essas questões, ela tem o mesmo tempo de permanência na maternidade como qualquer outra mulher. Então, assim, a gente trabalha em cima de horas. Então, a mulher que teve um parto natural, o parto foi normal, né? Parto natural, parto normal. Então, dentro do parto normal, a média de hora cronológica para que essa mulher fique em observação pela parte médica obstétrica são 48 horas. Então, nós temos 48 horas para trabalhar. Se essa mulher teve um parto cesariana, ela passou por uma cirurgia, nós temos um período de 72 horas. E aí, a gente começa a trabalhar em cima dessas horas. E aí, a gente também trabalha em cima da questão da alta social. Articulamos a alta médica junto com a alta social. E, algumas vezes, essa mulher teve alta médica, ela e o bebê, mas não teve alta social. Então, ela, no caso, a situação dela vai terminar quando termina a parte social. Ela teve alta médica, mas, muitas vezes, algumas vezes permanece na maternidade, outras, às vezes, como tem a questão do leito, né? A dinâmica, rotatividade de leito. Essa criança é colocada dentro de um espaço que é a unidade neonatal. Essa mãe continua acompanhando o seu bebê, como todas as mães. e a gente vai trabalhando essa situação até a gente ter a definição dessa situação. Tá? Pode passar, Lerice, por favor, mais um. Então, em 2020, nós tivemos uma média de 21 casos no total do ano. Tá? Nessa característica, mulher em situação de rua, situação de rua, uso de droga, como a gente já apresentou anterior. Então, assim, 11 casos foi a guarda para a família extensa. Ou seja, essas 11 crianças foram para a família extensa. E muitas dos casos... O que acontece aí? Essa mãe, ela vai manter o contato com esse filho através dessa família extensa. Entendeu? Então, ela manteve esse contato, ela continuou a situação de rua, entendeu? E tem alguns casos que elas retornam para a família. Em alguns casos, retornam até para a família para conviver com esse filho lá. Nós tivemos nove acolhimentos institucional, tá? E nós tivemos também uma inserção familiar. Ou seja, teve uma mãe que ela desejou entregar essa criança para a adoção e ela desistiu. E essa criança permaneceu com ela e com a família. Esse foi os casos de 2020. Início, pode passar, por favor? 2020. 2020. E agora, a gente vai falar um pouco de 2021. Então, o marco, o período, o marco que a gente vai dar é de janeiro de 2021 até o dia 17 de maio. A gente trabalhou em cima disso. Então, assim, guarda para a família extensa. a gente tem, nós tivemos cinco, acolhimento institucional, sete, família acolhedora, dois, total de casos, 17. Ou seja, em 2021, 2020, nós tivemos 21 casos no total do ano. E nós estamos hoje no mês cinco, nós ainda estamos chegando à metade do ano, né? Praticamente na metade do mês de maio, nós já temos 17 casos. De janeiro a 17 de maio, temos 17 casos. Uma coisa que a gente destacou conversando entre nós aqui, essa questão do acolhimento institucional, né? Nós já tivemos sete acolhimentos, cinco foi para a família. Por quê? Com essa situação da pandemia, o atendimento, o trabalho das varas da infância, ela não está sendo presencial. Então, a equipe técnica das varas de infâncias não tem atendimento presencial. Tudo é remoto. Todo atendimento é remoto. Defensoria pública, comissaria, tudo é remoto. Então, em algumas situações, a equipe não teve esse tempo, essa possibilidade de fazer um estudo de caso. Então, a determinação, como a criança já teve, eles perguntam, teve alta média, como está dentro do espaço hospitalar, o que eles fazem? Faz o acolhimento da criança e vão estudar o caso da família e depois essa criança retorna para a família. tá? Nesse momento, a gente sabe de alguns casos, porque quando o caso sai da maternidade, a gente perde o vínculo, né? Não tem como a gente acompanhar esses casos após saída da maternidade. A gente não tem como dar conta. Nós somos três assistentes sociais para o hospital inteiro, né? Atendemos o hospital todo, desde a admissão até as salas de parto. A média de partos na maternidade Maria Amélia são de 500 partos mensais. Parto, fora os atendimentos ambulatoriais, fora atendimento da admissão de emergência, fora atendimento de pré-natal, então, atendimento pediátrico também. Então, tudo é na conta dos três profissionais de serviço social dessa casa. Então, é um pouco isso que a gente tem para colocar. A pandemia aumentou bastante, A pandemia aumentou esses casos, né? Pode passar. Pode passar aí. Tem mais um no slide. Tem mais, isso. E aí, a gente pensou um pouquinho fazendo a diferença, né? É uma 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 charge, né? E aí, tem uma pessoa em situação provavelmente de rua, né? E ele, a pessoa, um jovem passa e fala, bom dia, senhor. E ele se assusta e fala, bom dia, né? E aí, ele fala assim, vixe, eu já tinha até esquecido que eu existo, né? O que quer dizer isso? Então, quer dizer que, diariamente, nós temos contato com pessoas fragilizadas em situação de extrema vulnerabilidade e, por isso, o nosso olhar e postura enquanto profissionais nesse atendimento faz a diferença no momento desse contato e no estabelecimento de vínculo, facilitando a nossa convivência e a facilidade para realizar os encaminhamentos e atendimentos. O que a gente entende aqui quanto equipe é que o nosso trabalho é um trabalho de equipe, né? E o outro que vem para ser atendido, ele tem uma história de vida, ele não é um objeto só da minha ação, mas ele tem uma história de vida. então, quando você entende que o outro tem uma história de vida e que ele também decide, muitas das vezes você, como profissional, tem a melhor proposta de atuação, você tem a melhor maneira de lidar com aquilo dali, mas o outro, ele tem o direito de escolher, né? Então, essa é uma das grandes angústias da gente também, às vezes, né? A decisão do outro é a decisão dele, né? Ele é ele, ele é senhor da história dele, então, ele pode decidir se ele quer ter esse direito ou se ele não quer ter esse direito, né? É isso que a gente está trazendo hoje. Então, é isso. Muito obrigada. Agora sim, estão todas. Esse é o momento que a gente vai expor aqui um pouquinho dos comentários e das perguntas que foram colocadas no chat para ambas, tá? Novamente, as pessoas comentaram de quais locais estão assistindo a gente, tem pessoas de Petrópolis, de Tresópolis, Cachoeira de Macacu, aqui do Rio de Janeiro, Piracicaba, em São Paulo. Tivemos alguns comentários, né? Silvana Santos, falando durante a apresentação da Tabita, belíssimo trabalho. Vânia Miguez, ótima palestra. Amanda Medeiros, falando também, agradecendo também a palestra de vocês. Primeira questão que a gente teve aqui foi colocada pela Cíntia Sinara. Ela coloca, boa tarde, eu gostaria de saber como vocês trabalham a mediação com os moradores em situação de rua e as redes de serviço assistenciais, da assistência social nas instituições públicas e também nas ONGs. Aí, quem se sentir à vontade para falar sobre isso... Deixa eu falar agora. Deixa a Tabita falando. Nós estamos falando... Porque a pergunta não foi direcionada, então, vocês podem comentar. Você quer que eu repita? Não, eu deixo eu falar. Aqui na Maria Amélia, nós criamos essa rede, né? Que, na verdade, não impõe só a Secretaria de Assistência, mas outras instituições e ONGs e aí nós fazemos essa articulação hoje através do WhatsApp, né? Porque é o telefone, é a forma mais fácil da gente fazer. E tem dado muito certo, porque, na verdade, às vezes, essa usuária que está entrando aqui a primeira vez, ela é uma usuária de todos os serviços da rede, né? Então, a gente consegue até algumas informações e até através disso resgatar algum familiar, até a gente já conseguiu localizar alguns familiares através dessa rede, entendeu? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Perfeito. Tabita, gostaria de comentar? Sim, eu queria primeiro parabenizar o trabalho de vocês aí na maternidade, muito importante, assim, diferenciado mesmo. Anima, acho que você vai ver atuações, assim, tão comprometidas. O que eu observo aqui, Natal, é que as ações mais melhor sucedidas são quando envolvem o consultório na rua, o centro pop e o movimento. Porque como tem essa relação de desconfiança, né? Com as instituições, então, quando tem uma equipe que já está acompanhando há algum tempo, facilita a adesão. Que até uma questão, por exemplo, o sistema de justiça daqui, ele, como a gente tem muito essa relação hoje, de que, ah, é uma questão da assistência social. Então, só se procura os serviços de assistência. E o consultório na rua, que é um serviço da saúde, muitas vezes, ele fica encoberto pelo sistema de justiça, que não procura para o diálogo. O diálogo acontece porque, ah, porque o acolhimento chamou. Mas não porque tem essa equipe que está ali praticamente diariamente com a mulher, com a pessoa, em situação de rua, com a família. Perfeito. A nossa segunda... Pode falar. A nossa segunda pergunta é da Daniele Pauline. Ela gostaria de saber como vocês atuam com adolescentes em situação de rua. As meninas da maternidade já haviam comentado na durante a apresentação, mas se quiserem reafirmar a resposta de vocês, por favor. O microfone está desligado. Desculpa, Jair. Conforme a Luciana falou, nós não recebemos adolescentes em situação de rua. Nunca recebemos. Nós sempre recebemos adolescentes, mas não em situação de rua. Adolescentes, sim, em situações vulneráveis, muitas vezes, abandonadas pela família. Recebemos adolescentes que têm um parceiro que são, assim, quatro vezes mais a idade delas. Tem algumas situações dessas. Mas, assim, adolescente em situação de rua, a gente nunca recebeu. Perfeito. Númia Freitas coloca boa tarde, que ela só faz um comentário, né? No caso, ela fala que ela é graduada em serviço social, e que realizou estágio no Fernando de Magalhães, que é um hospital aqui do Rio de Janeiro. Abordei esse assunto no meu TCC após participar do Fórum das Maternidades. Foi especial para a escolha do tema. A Thalita Morim, ela pergunta sobre as questões, né, que vocês colocaram. Qual seria a postura adequada para lidar com esses problemas? Lê de novo, por favor? É. Claro. Qual seria a postura adequada para lidar com esses problemas? Então, não existe uma postura adequada. Existe uma humanização, né? É como você entende, como você vê essa mulher. Se essa mulher, você passa a olhar para essa mulher como se ela fosse uma mulher diferente ou excluída dessa sociedade, você vai tratá-la dessa forma. Agora, se você entende que essa mulher faz parte de um processo de exclusão dessa sociedade e você precisa, na verdade, trazê-la para incluir, aí a coisa acontece de uma outra forma. Então, acho que vai muito da humanização e o olhar do profissional, né? Essa escuta qualitativa, né? A escuta é importante, né? Nós temos que fazer essa escuta sem qualquer conceito ou preconceito. A gente tem que ouvir essa história e entender essa história, né? Porque, muitas vezes, o que a gente escuta daqui de profissionais também, da enfermagem, da medicina, a pessoa não quer nada, essa pessoa é vagabunda, essa pessoa não quer... E a gente não vai com esse olhar, não tem como ir com esse olhar com uma pessoa que já está totalmente colocada à margem da sociedade. Se você tem esse olhar, você não vai conseguir atender essa mulher e você não vai conseguir nem se aproximar dessa mulher, né? O que a gente percebe hoje mesmo, assim, a gente recebeu uma situação, a gente teve uma situação aqui de um adolescente, né? Que não é em situação de rua, mas uma situação bem complicada. a mãe vive em situação de rua, é drogada, ela é... Foi dada a guarda para os tios maternos e a tia materna saiu daqui e falou... A gente estava conversando aqui com ela, fazendo atendimento, e ela veio dizer para a gente, nossa, queria agradecer o atendimento que vocês tiveram comigo hoje. Porque foi um atendimento sem nenhum conceito, sem nenhum preconceito, na verdade. porque nós somos imbuídos de muitos preconceitos. Então, a gente traz isso dentro da gente e isso faz com que a gente saiba mais da população e não traga essa população perto da gente. Tem uma coisa, assim, que quando... Atualmente, eu, né? Quando a gente... Porque eu estou atendendo uma pessoa, como a Eron está falando, a gente... A questão do despojar, né? Se despojar dos seus preconceitos. Muitas das vezes, às vezes, quando a gente tem uma formação, a gente tem aquela formação e a empresa que a gente quer colocar para fora tudo que a gente sabe, né? Mas aquela pessoa que está ali também tem o saber. É o saber de frente do meu. Ela tem o saber dela também. E ali, muitas das vezes, se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Olhar que o outro tem uma história de vida. Eu estou aqui nesse lugar, mas eu poderia estar no outro lugar. A vida é dinâmica. A gente não sabe as realidades, né? A gente já pegou... A gente teve um caso aqui, gente, que foi emblemático para a gente, aquele caso. Um professor chileno, ele veio fazer doutorado na UJ, e ele se envolveu com uma moça em situação de drogas, ela estava em situação de rua, e ele ficou em situação de rua. Então, assim, a gente tinha uma dó, e tinha uma situação, era uma situação muito complicada de trabalhar, porque era uma pessoa extremamente inteligente, intelectual. Ele veio para fazer pós-doutorado na UFRJ. Então, as pessoas de rua... Entendeu? E tal, em situação de rua. Então, assim, quem é esse usuário que está lá na rua? Sabe? As pessoas têm uma vasta ilusão de achar que quem está na rua é só o analfabeto, é o pobre de uma redecita. Também existe, Mas você tem N situações, pessoas que trazem a sua história que, de certa forma, entraram nessa situação. Entendeu? Então, assim, quem é esse usuário que está chegando para mim? Como é que eu escuto? Eu escuto com os meus preconceitos, com os meus entendimentos, ou eu estou disposta a qualificar a minha escuta, entender o que é? Entender o que ele precisa. O que ele precisa da minha orientação? Obrigada, meninas. Em seguida, aqui, temos uma pergunta da... Não, Tabitha, você gostaria de comentar sobre essa pergunta da Thalita, ou posso encaminhar a próxima? Eu acho que só... Eu concordo com tudo, mas a gente acrescentar também que muitas vezes se perde, quando a gente está trabalhando com a população vulnerável, a perspectiva de que elas também passam por situações semelhanças a outras mulheres que estão na gestação, que têm o puerpério, que têm uma sensibilidade, que vai estar muito aflorada. Então, muitas vezes, se coloca tudo que a mulher está sentindo no momento do parto na questão de que é porque ela está em abstinência. Então, se ela está mais sensível, se ela está mais agitada, é por conta da abstinência. é a droga que responde por tudo. E a gente vai da perspectiva de que ela é uma mulher, um ser humano que também tem as suas questões emocionais. A Bianca, sabe, ela faz uma pergunta, ela faz o seguinte, boa tarde, a vivência de mulheres em situação de rua aponta para uma vulnerabilidade cotidiana que incide diretamente na manutenção da própria vida. Considerando esse fato, quais os maiores desafios enfrentados e quais as perspectivas para a garantia de direitos? Bom, a questão de abrigo, a questão do abrigo também. A gente tem uma dificuldade muito grande, que é a questão de... Quando essas mulheres que estão aqui, muitas delas querem manter esse vínculo com o bebê, mas não querem ficar na rua. E aí a gente, enquanto algumas dificuldades, para conseguir que essa mulher tem o seu direito de ficar mesmo fora da rua, mas dentro de uma instituição, e aí a gente tem muita dificuldade, muitas mesmo, muitas mesmo, dificuldades de conseguir acolher essa mãe e esse bebê. E aí acaba, infelizmente, esse caso, tendo que ser judicializado mesmo, e, infelizmente, essa mãe acaba meio que se separando mesmo desse bebê, mas mantendo o direito dela de continuar visitando essa criança, e até ela conseguir organizar a vida dela. Mas, para a gente, é muito difícil mesmo essa questão da garantia de direito dela, baseado no que ela manifesta, do que ela quer sair da rua, preciso desse suporte. E para ir para a gente é muito difícil, até porque a gente tem um tempo muito pequeno, muito pequeno mesmo, que a gente consegue ficar com essa mulher aqui e essa criança. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí, já respondendo a uma pergunta que tem aqui, de alguém que pergunta se a gente encaminha para o abrigo Maria Tereza. nós não temos uma entrada direta no abrigo. O nosso contato vai pelo CREIS, ou pelo CREIS. Pelo CREIS. A gente só faz por esse caminho, porque a gente não tem acesso direto ao abrigo. Por exemplo, se eu ligar direto para uma empresa e para uma vaga, provavelmente eu não vou ter essa vaga. eu tenho que fazer um pedido, essa mulher vai para a central de recepção e de lá ela é distribuída para um abrigo para acolhimento. É certo que a gente, claro, a gente tem os nossos amigos, os nossos consagros, os nossos parceiros e às vezes a gente consegue, mas a gente nunca aqui, aliás, a Maria Tereza a gente já conseguiu uma vez. Uma vez a gente conseguiu a opção para a Maria Tereza. Mas a gente tem hoje aqui no Rio uma casa chamada Casa das Margaridas, que está num processo aí difícil na questão da continuidade, que é uma casa, é uma casa mesmo que abriga mulheres e bebês, só mulheres e bebês. E a gente tem uma parceria muito boa com elas, várias vezes nós já solicitamos vagas nessa Casa das Margaridas, as técnicas muito solicitas, a direção, elas fazem um estudo em cima do relatório que nós encaminhamos e as mulheres não fizeram, tá? Porque também tem isso, acho que dá um medo, né, de ver que instituição é essa que eu estou indo e a gente respeita isso. E muitas das vezes também, a gente até quando a gente consegue, ela some, ela não volta mais, né? Às vezes a gente, isso meio que mexe mesmo com a gente, né? Porque a gente faz todo um trabalho, né? Que faz parte mesmo, é, e ela sai e não volta mais, é, e aí esse bebê tem que ser acolhido somente ele. Aqui, a Daniele Palini, ela comenta pra gente que a Tabita disse que muitos só veem o risco da criança e não da família como um todo. Gostaria que ela falasse sobre isso, sobre a criança estar na rua com seus direitos violados. Sim, então, na perspectiva, né, da política da assistência social, a gente tem que olhar pra família como um todo, não só pra criança. Então, quando a gente olha só pra criança, a gente tá dizendo o quê? Essa mãe, o pai, os irmãos, muitas vezes tem irmãos também, eles não têm valor, né? A gente tem que olhar só pra ela e muitas vezes uma perspectiva de quê? Que é algo muito importante a gente resgatar. a gente tem uma lista enorme de espera de pessoas que querem adotar crianças recém-nascidas. Então, muitas vezes na agilidade e na pressa de que essa criança ela vai ser mais feliz, mais cuidada se ela for adotada. Então, se agilizam os processos, se descarta essa família anterior, né, biológica, tios, avós, né, porque também não são só a mãe, né, tem toda a parentela como a gente até viu agora nos dados, né, da equipe de serviço social e aí segue-se para a adoção e a adoção, né, foi construída uma perspectiva na sociedade brasileira de que a criança está adotada, ela está bem, mas também a gente tem pouquíssimos estudos sobre os desenrolados da adoção. Então, se a gente olha estudos internacionais, por exemplo, a gente vai encontrar, por exemplo, associações de crianças hoje, que são adultos hoje, né, que foram adotados. Eu estava até, inclusive, lendo o relato de uma moça que ela estava dizendo, ela coloca a adoção como algo muito belo, mas como adulto adotado, a gente vai tendo a perspectiva de que a gente é pelo menos um plano B na nossa família e depois um C, um D. No caso dela, né, os pais queriam uma criança biológica, a criança biológica não foi possível. depois queriam uma criança branca, a criança branca também não foi possível. E aí, elas acabaram com a criança latina, então, eu não fui nem sequer ao plano B dos meus pais. Então, tem as consequências também para o desenvolvimento dessa criança à medida que ela vai crescendo, os recortes com a cultura dela também, porque a comunidade ela tem um vínculo. Aí, a gente tem estudos também que mostram como a separação da criança da mãe, mesmo o bebê, ela afeta o desenvolvimento psicológico, estudos que correlacionam a adoção com depressão. Eu estou dizendo aqui que a adoção é algo ruim, mas que na nossa sociedade brasileira, ela é colocada como a primeira opção, como a opção que vai ser necessariamente bem sucedida. E aí, quando a gente toma essa perspectiva, a gente descarta as mulheres, a gente descarta essas mães, ou de uma forma mais malvada ainda, o que a gente faz é o quê? Usá-la novamente para que ela produza outro bebê, para que esse bebê seja voltado e criado na perspectiva do capital, né? De que tenha, seja aquela criança que depois vai estar na escola, depois vai trabalhar e tudo mais. Então, a gente descarta essa mãe. E aí, tem a outra questão que a criança que permanece com os pais e a gente continua não cuidando dessa família, o que é que acontece? São crianças que a maioria das vezes vão estar na periferia e que vão ser provavelmente vítimas do tráfico. Então, se a gente só olha a criança, a gente não provoca mudanças na nossa sociedade, a gente não provoca rupturas no ciclo de pobreza, que eu acho que como profissionais é a nossa meta, né? Não que a gente tenha mais da metade dos casos que a gente teve no ano passado, já agora, antes de chegar na metade do ano. A nossa meta é que esses casos diminuam. E para esses casos diminuírem, a gente precisa ter uma perspectiva interseccional, né? De lutar contra o racismo, de lutar contra a criminalização da pobreza e defender as famílias pobres, que são as mais vulneráveis hoje no país. Não sei se ficou claro. Sim, sim, ficou sim. A enfermeira Odete Vida, ela comenta que é muito bom estar recebendo a experiência de vocês, agradece o trabalho. A Daniela e Paline fazem uma outra pergunta, ela pergunta quando vocês avaliam que a criança necessita ser encaminhada ao acolhimento? Nós somos nós que avaliamos, né? não somos nós que avaliamos o acolhimento, né? Nós não temos esse poder. Quem faz essa avaliação, nós recebemos a decisão do juiz, a determinação dele. Eles avaliam isso. Se essa criança vai ser acolhida, se a criança vai ser entregue a guarda a essa família extensa, quem faz essa avaliação são eles. Lá tem a equipe, né? Técnicas, tem sociais, tem peritos, tem psicólogos. O que nós fazemos, e eu acho que é o grande diferencial do trabalho da equipe da Maria Amélia, é a elaboração do relatório, né? Porque o juiz, ele não vai atender essa família para ouvir. Então, nós buscamos fazer um relatório onde esse relatório possa dar esse suporte para que essa equipe técnica, quando receba essa família lá, ela já receba de uma forma onde ali tem uma história de vida. Então, a gente pega a história de vida daquela pessoa e a gente descreve. A gente não só coloca que ela está em situação de rua, que ela usa droga, não é isso. Descreve a situação dela. se ela teve a situação desde a infância, se ela passou por sofrimento. Então, a gente tenta, aquilo que a gente tem de conhecimento da história de vida dela, a gente trabalha no relatório e quando esse relatório chega na equipe técnica, a equipe técnica tem informações, seja mínima ou maior um pouco, da história de vida daquela mulher. Então, a gente faz a diferença de como você encaminha esses casos para as instâncias judiciais. Faz muita diferença. ainda tem outra coisa, muitas das vezes a gente faz um relatório e aí, no acompanhamento dessa família que está vindo aqui visitar o bebê, que a família exterça começa a visitar a criança e aí, a gente vai entendendo mais essa dinâmica e a gente produz outros relatórios. Então, a gente faz o primeiro relatório, depois a gente produz um relatório complementar, se tiver um segundo relatório complementar, a gente também, a gente vai dando as informações buscando que essa criança tenha esse direito de permanecer com essa família, que essa mãe permaneça convívida com essa criança e a gente trabalha nesse sentido. Muito obrigada. O CREI e Silva Jardim... Ah, pode fazer, com certeza. Não, depois você fala, depois você fala. Sim, é que o CREI e Silva Jardim fez um comentário, falou que é uma excelente apresentação, muito explicativo, parabéns e agradece, né? Então, eu quero agradecer as exposições, tanto da Tabita que nos traz reflexões sobre a necessidade de se pensar enquanto sujeitos para que a gente possa atender outros sujeitos e sujeitas, né? Então, esse é um movimento importante, né? E também a equipe da maternidade e, tanto por se disporem e aí se disporem e bacana no local de serviço, né? Porque é uma atividade de trabalho, né? E aí, a questão que eu vou trazer um pouco para vocês tem a ver com os processos de trabalho, tanto eu, a Luciana, a Cleonice e também a Tabita trouxeram aspectos de processo de trabalho, né? De processo de trabalho no âmbito público, né? Então, há necessidade dos relatórios, algo que muitas vezes é deixado de lado, né? Ah, mas para que fazer um relatório, um monte de papel? Na verdade, ali é o nosso compromisso com o acompanhamento daquelas pessoas, caso alguém deseje em algum momento retornar, né? Saber o que aconteceu. Às vezes, a própria criança pode necessitar de um recontar da sua história quando ela for mais velha, enfim, né? Então, o que elas estão trazendo aqui é essa responsabilidade nossa, enquanto agentes públicos, né? Dentro de instituições, de organizar os nossos processos de trabalho. E aí, estamos, claro, diante de um momento também, né? E esse é um dos temas dos nossos seminários, né? De uma crise sanitária, né? Mas de uma crise social e política grave, não é? Então, o que nós temos visto de forma muito acelerada nos últimos anos é uma ultraprecarização dos serviços, né? A equipe, né? Do serviço social da maternidade, né? Ser uma, três assistentes sociais para, né? Um hospital desse porte, isso em outros hospitais do Rio de Janeiro, né? A gente tem notícias aí da redução das equipes, né? Não só de serviço social, mas de todas as equipes, e a precarização e uma sobrecarga, né? Então, quando vocês falam do vínculo, do acolhimento, né? E dos processos de trabalho, né? Esses elementos todos, eles também precisam estar conectados, né? Com condições de trabalho, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês têm, né? Percebido essa questão das condições de trabalho, né? E entendendo também isso, sobre o que a gente tem trabalhado com as equipes, junto à Fundação Leão 13, né? Que o acolhimento, a escuta e o vínculo, eles não são algo, né? Que vem de dentro, né? Não, a gente não está falando de uma coisa que é pessoal, né? Cada um faz se quiser. Não, na verdade, a gente está falando de acolhimento, escuta e vínculo dentro de processos de trabalho, né? Que precisam ser planejados, que precisam ser alvo de estudo, né? Então, a equipe, né? da Tabita, que organizou o artigo a partir de uma pesquisa, que é também a partir de uma ação de trabalho, né? E certamente vocês aí também têm seus espaços formativos, internos, né? Então, essa necessidade também das formações, da contínua formação, né? O que a gente chama aí de educação permanente das equipes, né? Então, são duas questões, uma em relação às condições de trabalho e a outra em relação a também as condições de uma educação permanente, de uma qualificação, de uma formação necessária, né? Para se pensar não somente os casos, mas para que as equipes tenham objetivos e possam ampliar os seus objetivos, né? Para além do aqui e agora, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a partir daí. Até rir quando você falou, porque, na verdade, nós vivemos aí nessa... Já vivemos há alguns anos, mas especificamente nesse período aí da pandemia, uma situação bem complicada. Só para vocês terem uma ideia, eu fui a primeira a ser infectada pelo Covid aqui, no ambulatório, porque existia uma orientação de que nós não precisávamos usar máscara naquele momento. E nenhum de nós usou máscara. Eu fui a primeira a cair, depois caíram as duas, e caiu o ambulatório inteiro. Só não foram infectados duas pessoas, o psicólogo, um psicólogo e uma médica, porque a médica usava máscara, né? Por conta dela. E o psicólogo não chegou a ser infectado. Mas os nossos... Os nossos processos de trabalho têm sido duros, né? A gente tem uma precarização da nossa mão de obra o tempo todo, da nossa mão... Do nosso trabalho, né? Hoje mesmo, a gente está vivendo um momento que a gente não sabe se a gente fica ou se a gente vai, porque, na verdade, a gente... Nós somos contratadas por uma O.S. E a cada vez que esse contrato se acaba, se rompe esse contrato de trabalho para nós, né? Então, pode ser que fiquemos, pode ser que não fiquemos, né? Que eles não saiam. E isso traz muita insegurança, né? Traz uma estabilidade emocional também, porque precisamos, trabalhamos porque precisamos, né? Não tem só a questão do nosso prazer, mas nós todas aqui gostamos do que fazemos e fazemos com muito... Muito carinho, com muita vontade de que a coisa dê certo e de que a coisa aconteça de uma forma certa. Nós três daqui temos uma harmonia muito legal em termos de equipe, né? Então, sempre estamos juntas e uma ajudando a outra, mas a gente tem essa fragilidade do nosso processo de trabalho. E a gente vivencia, assim, aqui na maternidade, eu costumo dizer que nós conquistamos o nosso espaço, né? Eu tenho... A maternidade tem nove anos, eu tenho oito anos aqui, eu e Luciana temos oito anos, que o Cleo tem menos, em seis anos, né? Mas, quando eu cheguei aqui, ela tinha um ano, né, de existência e eu senti muita resistência. E quando eu ouvi do diretor médico dizer para mim, assim, eu estava indo almoçar e encontrei com ele na porta do refeitório e ele me disse assim, você sabia que odiava assistente social? eu quase caí dura para trás. Mas eu gostei porque ele disse, sabia que eu odiava, eu não odeio. Então, isso já é um ponto positivo. E aí, eu fui saber com ele por que dessa fala, né? E tinha acontecido um episódio com ele lá, com uma determinada colega, também não sei quem é, também não quis saber, e ele ficou com um certo... resistência. o serviço social. E depois disso, a gente começa a perceber que algumas coisas ele traz como referência a gente, né? Por exemplo, se tem um adolescente que está internada, que está sem pai, que está sem mãe, que está sem referência de um responsável legal, por que vocês não procuram o serviço social para saber que o serviço social é quem entende dessas coisas, que sabe, que domina esse assunto? Então, a gente percebe que há uma mudança, vem mudando com o tempo. E a gente tem muito isso aqui, né? Eu acho que foi uma conquista desses anos, né? Desse reconhecimento, né? A gente troca muito, a gente tem a troca não só com os colegas de ambulatório, mas com os médicos, né? Alguns médicos nos procuram para discutir algumas situações ou trazem algumas situações para nós, né? A gente aqui recebe muitas mulheres vítimas de violência e nessas situações a gente discute bem com a equipe toda, porque é uma situação muito complicada, é bem difícil, né? Mas que a gente tem esse reconhecimento de saber, de ouvir, né? O serviço social. Então, assim, a gente tem esses momentos, né? Que eu acho que a gente vive em qualquer local de trabalho, mas a gente tem os momentos bem difíceis também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ana. Então, aqui no Objube, né? A gente está virculado ao UFRN, nós somos, e o que acontece é que com os cortes, né? Da educação e tudo mais, a gente também tem tido cortes nas nossas pernas, né? De até onde a gente pode ir, né? Então, a gente tem que se virar bastante, né? Para conseguir dar conta dos nossos projetos, né? De não deixar de lado, inclusive porque a gente tem a perspectiva, né? De integrar pesquisa, ensino e extensão, né? Então, por outro lado, a gente tem utilizado bastante, né? Alternativa dos recursos audiovisuais, né? Dos recursos remotos para alcançar também as pessoas, para a gente ampliar a discussão. E uma coisa que eu acho importante também colocar é a perspectiva de a gente ouvir as pessoas com quem a gente trabalha. E o movimento População e Estação de Rua aqui no Rio Grande do Norte, ele tem essa perspectiva muito interessante de que eles mesmos propõem informações para a rede que atende a eles. Então, eu acho isso formidável, né? A gente escutar o que essa população tem a dizer, né? A perspectiva que eles têm a respeito do nosso trabalho, né? E também fazer intercâmbios, né? Como a gente está fazendo agora à tarde, né? De realidades que são diferentes, que a gente pode aproveitar cada local, que a gente tentou que deu certo, que a gente pode tentar que não está dando tão certo. Então, essa perspectiva eu acho super importante. Eu queria só acrescentar que eu ouvi uma pergunta, um comentário no chat, né? falando de uma criança que foi adotada e retornou para a mãe biológica. Então, na nossa lei brasileira, se uma criança ela é adotada judicialmente, com tudo direitinho, não existe essa possibilidade de retorno para a família biológica. Que eu acho importante frisar isso, porque muitas pessoas colocam o teu medo de adotar, porque depois a mãe pode vir e tirar a criança de início. Isso não acontece, porque primeiro a gente tem um processo de destituição do poder familiar. Então, quando a criança ela é a perda do poder familiar, ela não pode retornar para a família biológica mais. A não ser que seja uma adação por outros caminhos, né? Quando, por exemplo, acontece de ah, eu conheço essa mulher que está grávida e aí eu começo a criar um filho dela. Então, aí nesse caso pode acontecer porque não foi pelas vias judiciais, pelas vias jurídicas. É o caminho previsto na lei. Muito obrigada. Eu gostaria também de fazer uma pergunta às meninas da maternidade. Porque como a Tabita comentou, né, sobre o artigo dela em que as pessoas participam das mobilizações, eu gostaria de saber se dentro do ano passado na pesquisa que vocês fizeram dos atendimentos que vocês tiveram na maternidade, se vocês perceberam algumas dessas usuárias tendo um vínculo com mobilizações organizadas de população e setor de rua. Sim, a gente tem alguns usuários que têm participação no movimento, sim. E elas falam conosco, trazem essas organizadas, bem organizadas. Dão essa proposta. A gente também tem aqui, como a gente está no centro do Rio, bem na capital mesmo, então a gente tem um movimento muito grande de ocupações. Então, assim, o centro do Rio, a maternidade fica localizada quase que paralela à central do Brasil, né, que é um marco, né, assim, o país inteiro, a central do Brasil, lembrava do filme, né, então tem um marco. Então, a Maria Amélia fica bem próxima à central do Brasil. Então, no entorno da Maria Amélia, existem várias situações, né, então você... várias situações, e sim, você tem um movimento muito grande de ocupações. Organizados. Organizados. São espaços urbanos que foram deixados, foram... Como é que se fala? Por conta da pandemia, prédios que foram esvaziados, muitos prédios antigos na região da central do Brasil, na região da Praça Mauá. Então, você tem um movimento muito grande de pessoas que estavam em situação de rua e que agora estão organizadas no movimento de ocupações. Então, são pessoas que participam desses movimentos de ocupações e também do movimento nacional de pessoas em situação de rua. A gente tem bem isso aqui, sim. E há uma troca bem interessante com a equipe aqui. Bem bacana. Obrigada. aqui tem o comentário da Andréia da Silva Queiroz falando que estamos vivendo um período de precarização, aumento das questões sociais, aumento do preconceito em diversas áreas. Temos que resistir na luta e em defesa do nosso público. E com esse comentário, eu passo a falar para vocês, para vocês finalizarem o início, o final desse debate, dessa tarde de reflexões. Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até esse momento. A coordenadora aqui do nosso projeto de extensão, Ana Paula, daqui a pouco vai, entrar aqui para afirmar novamente sobre a lista de presença e também colocar algumas palavras de finalização aqui do nosso primeiro dia, do nosso ciclo de debates. Muito obrigada pela participação de vocês, por aceitar esse convite. Sabemos bem das questões que encarregam a nossa presença aqui de forma virtual, que não é a melhor forma que a gente gostaria de estar tendo esse ciclo, mas que proporciona que a gente tenha pessoas de diversos lugares do Brasil nessa tarde conosco. Muito obrigada e vou passar a fala agora para a Tabita e depois em seguida para as minhas. Então, quero mais uma vez agradecer o convite e espero que os próximos webinars sejam ricos, desejar sucesso aí na caminhada profissional que todos nós temos nesse período que é tão difícil e tão complicado que a gente tem que lutar para afirmar o que é correto e o que já está previsto em lei. A gente tem que correr atrás disso e desejar sucesso e um bom restante de dia. eu estou disponível para continuar o diálogo meu e-mail está no artigo então pode procurar. nós também queremos agradecer o convite de vocês eu acho que foi uma tarde bem enriquecedora para nós ouvir a Tabita também foi muito bom e espero que a gente se encontre em outras vezes estamos aqui à disposição um abraço para vocês parabéns pelo trabalho de vocês também Ana Paula Lenice obrigado pelo convite nós é que agradecemos as assistentes sociais Eula Mirtes Luciana e Cleonice a psicóloga Tabita Moreira por estar conosco nesse primeiro nesse primeiro tema do webinário Eu e o Guilherme somos filhas dessa casa da UERJ? É Ah sim então é o nosso lema vacina no braço comida no prato e vida longa para a universidade do estado do Rio de Janeiro principalmente nesta semana então a gente quer vida longa para essa universidade e lembrando que é a universidade junto com o órgão do governo o órgão público que promove essa série de debates desde o ano passado a gente vem com diversas atividades de formação acessíveis a todas as pessoas todas as atividades elas são gratuitas elas são abertas elas ficam no canal do Proafro UERJ então essa é uma ação de uma universidade pública essa é a nossa missão é produzir gerar conhecimento que possa ser trocado com a comunidade em geral que a comunidade traga o seu conhecimento para dentro da universidade então é isso que nos torna uma universidade pública esse é o nosso diferencial então a nossa missão ela é plenamente cumprida quando a gente tem uma tarde como essa em que a gente consegue trazer essas experiências produzir reflexões porque o objetivo é que essas reflexões elas atinjam o público final o público final é a população em situação de rua são as mulheres e famílias cujas crianças cujas famílias estão em situação de vulnerabilidade de risco então se a gente pode promover isso a gente sabe que a gente está fazendo o trabalho que é a missão da universidade pública então a gente teremos aí ao longo desse segundo semestre 2021 diversos temas trataremos da questão do envelhecimento da questão de ser criança na rua da questão da LGBT e fobia contra pessoas em situação de rua também sobre as condições da população em situação de rua durante a COVID-19 então teremos aí ao longo dos meses muitas pessoas convidadas interessantes que trarão suas experiências trarão suas reflexões e a gente então solicita a todos e todas presentes que se cadastrem no canal para que possam receber aí as informações preencham o formulário de presença a gente vai dar a certificação a cada evento é uma certificação com uma carga horária de extensão de duas horas né então é dessa maneira que a gente vai então produzindo aí e agradecer imensamente dizer que nós também da universidade do PROAF da faculdade de serviço social estamos à disposição também tanto né da maternidade das equipes e também das companheiras da federal do Rio Grande do Norte né também para trocar para participar de atividades enfim para colaborar no que for necessário né agradecer demais a Lenice pela ótima coordenação né e também as extensionistas Thalita e Bia né e a co-coordenadora né do projeto comigo que é a assistente social Márcia Viana que não pôde estar hoje está numa atividade do mestrado né e dizer a todos todas e todos né uma ótima tarde né que a gente tenha aí muita muita energia né para os próximos dias gratidão amém amém Obrigado.